Pessoal, vamos mostrar agora um acidente na zona sul de Teresina, um caminhão de verduras que tombou na BR-316. Na zona urbana aqui da nossa cidade, tá gerando uma grande confusão, engarrafamento no trânsito. Então vamos lá então com a Gorete Santos, que tá acompanhando esse caso. Dá pra ver, Gorete, que já tem um engarrafamento ali muito grande. Conta pra gente como foi isso. Enorme, viu? Foi por volta de uma hora da manhã. Lá no fundo, como vocês observam, tem uma curva. E ali começou todo o problema. O pneu dianteiro do veículo, segundo o motorista, acabou estourando. O veículo perdeu o controle, bateu aqui no canteiro central, nessa mureta que divide as duas pistas da BR-316 e acabou tombando. Ali à frente, vocês observam, estão fazendo justamente agora a transferência da carga do veículo que foi tombado pra um outro caminhão pra poder seguir viagem. Esse caminhão, ele vinha de Juazeiro, da Bahia, e seguia pra cidade de Coroatá, no Maranhão. E aí vale o alerta, né, Aline? Como você via no início da nossa imagem, o longo congestionamento que se formou no sentido sul-centro aqui da capital. Exatamente porque como o caminhão tombou na via expressa, foi completamente interditada. E aí nesse início de manhã, horário de pico, muito trânsito, no sentido de quem está chegando à capital e a única alternativa é exatamente a via marginal. E aí você observa nas imagens aí do Adriano Pernambuco o longo congestionamento pra quem tá tentando chegar ao trabalho, ou quem tá simplesmente chegando à cidade de Teresina, está enfrentando esse congestionamento enorme na manhã de hoje. Quem sai desses bairros aqui da região sul da capital, em direção ao centro, ou outras regiões da cidade, é melhor buscar caminhos alternativos porque a viagem hoje vai ser longa em função desse congestionamento que se formou, provocado por esse acidente, né, por volta de uma hora da manhã de hoje. Aline? Horário de pico tá bem comprometido agora. Hora muita gente que vem ali das regiões também da Demerval Lobão, né, que segue pra trabalhar aqui em Teresina ou fazer algum compromisso. Muitos bairros da zona sul e acabou aí se deparando com esse trânsito mais lento. Só uma pista, pista de baixo, funcionando, enquanto tá fazendo esse recolhimento aí pra desvirar o caminhão, sabe-se lá que horas. Gorete, muito obrigada, alertando então a todos os motoristas, os condutores que precisam passar por essa região nesse horário, viu, sentido sul-centro, tá, quem vem entrando em Teresina neste momento.